Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui no canal, tá? Hoje vamos de coleção Musa Maravilhosa Gata Deusa. Jorge Bischoff, gente, é uma coleção que eu vou falar uma coisa pra vocês. Maravilhosa, todos os gostos, todos os estilos, uma coleção requintada, uma coleção elegante, sabe? Aquela mulher maravilhosa. Nossa, tem muitas aqui que me pedem coleção sempre da Jorge Bischoff. Cara, e trai Jorge Bischoff, tô trazendo, tá bom? Eu sei que vocês gostam muito e a coleção tá muito bonita, como eu já falei pra vocês, tem opções para todos os gostos, muitas tendências da primavera e verão de 2022. Se você não sabe quais são essas tendências e está curioso pra saber, aqui no box de informações tem um vídeo onde eu conto quais serão as maiores tendências em sapatos da primavera e verão de 2022. Então não deixa de assistir, viu, gente? Porque vale super a pena e quando você assistir os vídeos que você vê assim no sapato, você já vai saber hum, essa tendência a Karen já falou, essa tendência aqui eu já tô sabendo. Então, só assistir o vídeo aí no box de informações e agora vamos para a coleção completa de primavera e verão de 2022 da Jorge Bischoff. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então é isso, meus amores! Mais uma coleção finalizada com sucesso. Dessa vez, George Bishop trazendo aí, né, gente, aquele acalento para o nosso coração, porque que coleção linda, né? George Bishop arrasa muito nas coleções, eles têm, assim, uma visão muito legal de tendência, é um grupo super bacana, inclusive, Loucos e Santos é do grupo do George Bishop, então são sapatos de qualidade, elegantes, bonitos, e que trazem tendências aí nos calçados e não deixam nada a desejar, né? Eu gosto bastante, eu particularmente gosto muito. Se você também gosta muito de sapatos, você está no canal certo, precisa se inscrever, viu? Porque toda semana a gente fala de sapatos por aqui, tá? Toda semana tem vídeo de lançamento de coleção de sapatos, tem vídeo de tendência, tem vídeo de provador, tem de tudo um pouco aqui nesse canal relacionado à moda, estilo, tem viagem também, tá? De vez em quando a gente posta uma viaginha, um bloguinho aí de rotina, vida realzona aí no meio dessa, né? Desse nosso universo da moda, tá bom? Conta pra mim quais sapatos vocês mais gostaram, quais faz mais o estilo de vocês, quais vocês super usariam, eu quero saber e estou curiosa, tá? Pra opinião de vocês. Bora conversar aí nos comentários e falar sobre essa coleção que está maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de passar esse tempinho aí comigo, se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores, um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!